Quem é que é a primeira vez que está na novena? Exatamente. Muito obrigado. Então, o meu nome é Daniel e vocês vão-me perdoar por eu ser português, porque eu falo um português esquisito. Está bem? Portanto, eu vou falar, se vocês não entenderem alguma coisa, paciência. Nós estamos a transmitir na internet, pois vocês podem ir lá e colocarem devagarinho, que agora no YouTube permite, não é? A 0.5 para entender o que é que este português, que fala rápido, o que é que ele diz. Muito bem. Então, nós estamos no nosso terceiro dia de novena. Hoje nós temos a missa de Santa Maria, Mãe de Deus. Imaginem só, existe uma missa de Nossa Senhora que se chama Santa Maria, Mãe de Deus. E o que é que se celebra na Santa Maria, Mãe de Deus? Normalmente, no 1º de Janeiro, que é quando nós estamos a regressar das festas da passagem de ano e acordamos no dia 2 de Janeiro, porque no dia 1 passamos a dormir. Certo? Ninguém faz isso, pois não? Graças a Deus. É tudo católico e cristão. Aqui é um santuário maravilhoso. São os bons amigos que aprenderam. Muito bem. Então, vamos voltar à verdade. Nós, no 1º dia da novena, falamos que Maria é filha de Adão pela natureza, filha de Abraão pela fé e filha de David pela descendência. No 2º dia da novena, nós celebramos a anunciação e vocês lembram-se daquele malfacejo do rei Acás? Lembram-se? Que ignorava Deus nosso Senhor para resolver a sua vida monárquica quando ele tinha recebido o seu poder de rei a partir da unção profética de David pela parte do profeta Samuel e ele decidiu negociar com o rei da Assíria, que não acreditava no único e verdadeiro Deus. E o que é que Deus fez? Ai é, vou-te dar um sinal. A Virgem conceberá, dará-los um filho e o seu nome será Emmanuel, Deus connosco. O que é que vocês acham que aconteceu a Acás pela sua falta de fé? Caiu do trono e subentrou o seu filho que governou Israel conforme a lei de Deus. Esse sinal atingiu a sua plenitude na anunciação a Maria. Foi o que nós falamos no 2º dia. Nós hoje estamos no 3º dia e o que é que acontece? Nós temos no Evangelho a famosíssima adoração dos pastores. Se vocês olharem para trás ou para o lado, nós temos ali quadros da adoração dos pastores. É isso que o Evangelho fala. Mas, infelizmente, nós temos pouca memória, não no Evangelho, mas na primeira leitura. Nós temos pouca memória. Faz parte da nossa geração, temos pouca memória porque tudo é rápido. Já repararam? Eu quero saber qual é a primeira leitura de hoje. Eu vou à internet, liturgia e já me diz. Então não tive que memorizar. Mas é para isso que existe o Daniel. Para vos recordar. Certo? A primeira leitura é mais ou menos isto. Se vocês chegarem a casa e abrirem a vossa Bíblia, ou uma das vossas Bíblias, se vocês pegarem numa tesoura e forem ao Novo Testamento, que tem Evangelho, os Atos dos Apóstolos, as Cartas e o Apocalipse, e vocês reparam que são vários livros, por isso é que Bíblia significa Biblioteca. Porque é um conjunto de 72 livros. Vocês cortam os livros do Novo Testamento e vocês colocam por ordem cronológica. Ou seja, qual é que foi o primeiro a ser escrito, depois o segundo, o terceiro, até o Apocalipse, que foi o último. E o que é que vocês descobrem? Que o primeiro livro a ser escrito foi a primeira carta aos Tessalonicenses e a primeira vez que alguém escreveu sobre Nossa Senhora foi na carta aos Gálatas, São Paulo. Não foram os Evangelistas. Então, nós, na primeira leitura, nós temos as primeiras palavras sobre Nossa Senhora. Portanto, é importante. Concordam comigo? Se não, seria conversa da abobrinha. Não é? Não é, Adriana? Exatamente. Então, o que é que nós descobrimos? Que, na plenitude dos tempos, Deus envia o Seu Filho. Lembram-se do sinal que nos acompanhou desde o início da novena? Deus envia o Seu Filho, na plenitude dos tempos. Ou seja, quando Ele entendeu que a criação estava madura o suficiente para, de uma vez para sempre, Deus não é mais completamente transcendente, sobre o qual nós não sabemos nada, apenas vemos os sinais, não tem um rosto, apenas ouvimos os profetas, apenas ouvimos o Espírito Santo. De repente, Deus tem rosto, Deus tem cultura, Deus tem uma mãe, Deus faz-se homem e Deus tem uma religião. Oh, Daniel, então Jesus tem uma religião? Tem. Jesus nasce como o homem hebreu. Nasce. Maria é uma mulher hebraica. São José é um homem hebreu. Mas o que é que Jesus faz? Ele diz, eu não vim revogar, proibir a lei e os profetas. Eu vim pegar naquilo que existe e levá-lo à perfeição. Vim completar. De uma vez para sempre, eu vim completar. É isso a plenitude dos tempos. E ali estava Maria, porque Paulo vai dizer, nascido de mulher. E até aqui, vocês vão dizer. Muito bem. O problema está, é que nós normalmente só lemos os versículos que nos interessam. Correto? Normalmente a gente sabe dois ou três versículos à memória, para justificar alguma coisa. Mas se vocês lerem o quarto capítulo da Carta aos Gálatas, vocês vão ver que Paulo justifica porque é que Jesus Cristo encarnou. Se eu vos perguntar porque é que Jesus encarnou, vocês em coro vão responder para nos salvar. Certo? E depois eu vou perguntar, salvar-nos de quê? E vocês em coro vão responder, do pecado e da morte. É ou não é? Mas eu depois vou-vos dizer, continuamos a morrer e continuamos a pecar. Oi? Pois. Mas vamos mais profundo. Vamos com São Paulo. Vamos com este homem extraordinário. O que é que ele faz? Ele diz que Jesus encarnou, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, para assumir a nossa condição de pagantes de impostos. Hoje em dia, na altura, chamavam-se escravos. Entenderam? Então, a nossa condição de escravos. Porquê? Porque nós estávamos debaixo da lei. Oh, Daniel, mas o que é que significa isso? Debaixo da lei? Escravos? Quem é que nascia? Escravo, etc. Pensem comigo. Se vocês lerem o livro do Levítico, nós temos 673 preceitos das regras que um hebreu deve cumprir para alcançar a salvação. Caramba! Quem é que será justo aos olhos de Deus? Depois temos os famosos 10 mandamentos. Mas se vocês lerem Mateus, Jesus sobe à montanha e dá as bem-aventuranças. Feliz os pobres, os que choram, os que têm fome e sede de justiça. Parece-vos que isto são leis? Não! Porque resgatou-nos da nossa situação de escravos debaixo da lei, os tais preceitos religiosos, etc. E resgatou-nos dali para nos levar aonde? Lembrem-se sempre. Com Maria. É o que está escrito. Nascido de mulher. Para onde? Para a filiação adotiva. Não somos mais servos, mas filhos. E agora começa a nossa inteligência de fé a funcionar. Nós somos filhos adotivos pelo batismo, já o sabemos. Graças a Deus. Mas somos filhos de quem? Filhos de... Deus Pai. Filhos de... Maria. Se eu sou irmão adotivo de Jesus, eu vou herdar o quê? O mesmo pai e a mesma mãe. Está lá na Carta aos Gélatas, só que nós normalmente nunca lemos. E só lemos os versículos que nos interessam. Então vamos piorar a situação. Vocês sabem que eu gosto de coisas complicadas, não é? A gente começa devagarinho, depois isto fica assim complicado, mas depois vocês revêem na internet. Está lá a Santa Missa, graças a Deus. Então depois torna-se mais... Muito bem. Vamos piorar a situação. Então, Jesus nasce. Muito bem. Recebemos nós a filiação adotiva no mesmo Espírito que nos permite clamar Abá ao Pai. Simples. Mas os pastores... Jesus nasce, como lemos o Espírito. Os pastores vêm. Os anjos aparecem. E eles vêm ao local onde estava quem? Meio, José e o menino. É chamada a adoração dos pastores. Os pastores vêm. E claro, adoraram a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, não tem complicação de entender. Mas depois o Evangelho termina de uma forma surpreendente que há séculos que nós tentamos entender o que isto significa. Lucas 2, versículo 19. Lucas 2, versículo 19. E depois vai dizer o mesmo no versículo 51. Lucas 2, versículo 51. E há séculos posso-vos garantir que mesmo eu, quando me dediquei a esta questão durante pelo menos 4 anos, ainda hoje estou às moscas. Que é o quê? Quanto a Maria guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Por partes, Maria vê os pastores a adorarem o filho. Correto até aqui? O óbvio. Maria conservava todas estas coisas, colocava todas estas coisas juntas e meditava. Claro, ele diz no seu coração, porque na época o coração era entendido como o local do entendimento. Por isso é que eu estou a apontar para a cabeça. Maria perguntava-se qual era o significado das coisas que estavam a acontecer. Então, Maria, segundo São Lucas, é a contemplante. Oh, Daniel, isso é muito bonito. O que é que isso tem a ver connosco? O santuário vem no cerco de Jericó pela salvação do Brasil. Estou correto? Durante o cerco de Jericó, normalmente, o que é que se faz? Temos o Santíssimo Sacramento, normalmente. E depois, nós temos uma oração meditativa, que é a maior oração do mundo, ininterruptamente rezada porque a Terra é redonda, que é o Rosário. Correto? Cada conta do Rosário é um tijolo a menos na parede que está a separar o vosso país entre a salvação e a perdição. Eu não quero que vocês concordem comigo. Eu quero que vocês entendam que só meditando todas estas coisas no vosso coração, no silêncio do vosso leito, falai ao vosso coração, só meditando todas estas coisas, é que no meio do barulho que está à nossa volta, é que nós vamos conseguir finalmente entender é de Deus ou não é de Deus? É por aqui que Deus nos está a levar? Ou é por aqui que o barulho nos está a levar? Isto, irmãos e irmãs, é a contemplação. Se quiseres a definição de contemplação. A contemplação acontece quando o contemplante entra dentro da realidade contemplada. Exemplo. No dia em que cada um de vocês estiver ajoalhado à frente do Santíssimo Sacramento, com um Rosário na mão, cada uma dessas bolas, cada uma dessas Ave Marias, é o tic-tac dos mistérios revelados por Cristo, com Maria ao lado, porque Maria, quando é importante, está lá sempre. A anunciação, a visitação, a encarnação, as bodas de Canã, a Páscoa, o Pentecostes, e agora, perdoe-me, Apocalipse 12, a Assunção de Maria. Está lá sempre. E na história da Igreja, quando tudo não funcionava mais, Maria estava lá. Óbvio. Qual é o espanto? Eu sou português. Fátima, 1917, plena Primeira Guerra Mundial, 25 mil soldados portugueses, o país afundado com a maçonaria, pobreza, miséria, extrema. E Maria apareceu. Vou imaginar que Maria não está connosco nos momentos cruciais dos seus filhos adotivos? É preciso ser teimoso para não ver isso à nossa frente, porque é o que diz a Palavra de Deus. Mas não é apenas aquilo que diz a Palavra de Deus. É que todas estas coisas aconteceram no interior. Quem é que está aqui que é mãe? É ou não é verdade que a vida dos vossos filhos para todo o sempre fica ligado à vossa existência? É ou não é verdade? Cada dia, cada momento, cada problema, cada alegria, cada lágrima do filho são sem lágrimas da mãe. Cada riso do filho são sem risos da mãe. É ou não é verdade? E agora vocês coloquem-se na pele de Nossa Senhora. É difícil de entender estas coisas. Digam-me, é difícil. Isto é uma ideologia prática, básica do dia-a-dia. E se nós nem isto somos capazes de entender, vocês tirem Maria do nosso cristianismo e Jesus torna a ser uma ideia sem rosto, sem mãos, sem história, sem estar no meio de nós. A Eucaristia perde o seu significado. Este santuário deixa de existir. E no final, voltamos nós para onde? Para o barulho, onde não existe meditação. Os que vieram hoje pela primeira vez, querem continuar toda a novena? E os que cá estão, querem continuar toda a novena? Amém? Amém. Confiantes, confiantes. Confiantes, fiquemos de pé, elevando a Deus as nossas preces. Amém. Amém. Nesse momento, então, eu quero convidar todos vocês a fechar os seus olhos e meditar como esse contemplante que entra na realidade contemplada, elevando o seu coração ao coração de Deus, coloque nesse primeiro momento dessa oração dos fiéis a sua intenção para esta novena. com fé, nós vos pedimos, Senhor, ouve-nos. Senhor, ouve-nos. Nós queremos agradecer a Deus porque o sim de Maria mudou também as nossas vidas de uma vez para sempre. Dá-nos a graça, Senhor, de corresponder a este sim ao Teu amor por nós, nós os pedimos. Senhor, ouve-nos. Maria meditava todas as coisas no coração e hoje nós aprendemos que guardar no coração significa reunir a nossa história pessoal, passada e atual e encontrar o significado de nos ter criado. Senhor, que nós possamos encontrar nossa vocação no mundo através da meditação da nossa história e dos Teus mistérios. Nós os pedimos. Senhor, ouve-nos. E também, por fim, nós queremos colocar aqui todas as pessoas que não puderam estar nessa novena. Coloco também em especial todas as intenções daqueles que estão conosco pelo YouTube, pelo Facebook do Santuário, que nós possamos, através da força do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa recolher todas as nossas intenções pessoais, familiares, comunitárias e daqueles que não puderam estar aqui. Por tudo isso, nós os pedimos.